Olá a todos, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando sobre uma pauta muito importante, um projeto que foi apresentado algumas semanas atrás pelo doutor Renato Pupo, que é um projeto escrito por mim, pelo Gustavo Tipulo, que é um projeto da criação do Conselho Municipal da Juventude, um conselho que agregará muito para a nossa cidade, principalmente nesse momento de pós-pandemia, onde os jovens ficaram enclausurados dentro de suas casas, sem contato com a convivência, por conta do isolamento, onde muitas questões que já existiam foram amplificadas. Então, com esse conselho, a gente poderá dar voz aos nossos jovens, poder político para participar um pouco do dia a dia, preparará eles para que um dia, quem saiba, está aqui também sentado, propondo ideias, fazendo um trabalho exímio como vocês fazem, participando da política rio-pretense, eu na posição de conselheiro estadual da juventude, estou aqui falando um pouco desse projeto, que para mim é muito importante e eu espero que seja também para vocês, que coloquem com carinho, pois ele possibilitará que nossos jovens realmente participem, possam trazer propostas para vocês, possam ser consultados de temas, pois quem melhor do que o jovem para falar o que ele sente, o que ele passa? A gente, mesmo eu com 27 anos, ainda jovem, às vezes não sei as necessidades dos jovens da periferia, por não ter contato, de como anda a cidade, às vezes um simples gesto, um simples projeto pode resolver muito. Então, eu acredito que o Conselho Municipal da Juventude, vem agregar muito à nossa cidade, será um marco muito importante e trará conquistas duradouras para nós. Vou deixar agora com o meu colega, Gustavo, ele falará um pouco dos aspectos técnicos, como advogado, o Gustavo ficou a respeito disso, então acredito que ninguém melhor do que ele para falar um pouco mais sobre isso. Muito obrigado a todos. Pois não, Gustavo. Boa tarde a todos. Prometo falar de maneira bastante breve, até por uma obediência rígida ao tempo. Gostaria de primeiro agradecer ao presidente Pedro Roberto pela oportunidade de vir à tribuna, de poder falar, muito obrigado. Gostaria de agradecer aos vereadores que abriram mão do seu tempo para podermos utilizar o tempo, muito obrigado. Gostaria de cumprimentar também o vereador Bruno Moura, que nos auxiliou nesse projeto e agradecer todo o apoio e auxílio do vereador Renato Pupo. Muito obrigado por todo o auxílio com esse projeto, com tudo do projeto, discussões e desejar as prontas melhoras e pronta recuperação dessa doença terrível que é o Covid-19. Eu, meu nome é Gustavo Tipulo, sou advogado Rio Pretense e, falando um pouco sobre alguns aspectos técnicos, de maneira bastante breve, o Conselho terá um caráter consultivo, propositivo e fiscalizador das políticas públicas que envolvem os jovens na cidade. Com isso, a gente consegue dar um pouco de voz para os jovens sobre o que acontece na cidade, sobre as políticas públicas que envolvem o jovem ocorrendo nessa cidade. Basicamente, na composição serão 24 cadeiras, 12 para o setor público e 12 para o privado. Quanto ao setor público, serão duas cadeiras indicadas por esta casa, pela Câmara, e 10 indicadas pelas secretarias, pela Prefeitura. Quanto ao privado, serão das 12, 8 por eleição, bastando ser jovem entre 18 e 29 anos e 4, tendo também que ter entre 18 e 29 anos. E nos termos do artigo 6º, ser um da categoria de lazer, qualidade de vida e meio ambiente, um da área de saúde, deficiência e mobilidade reduzida, um da área de emprego, educação, trabalho e geração de renda e um da área de esporte e cultura, que são áreas que devem ser representadas. Com essa divisão, nós conseguimos abranger toda a sociedade, conseguimos dar voz a todos os setores da nossa juventude. E, por fim, é importante ressaltar que não vai ter uma oneração do setor público. Muito importante isso, mas ainda no momento de pandemia, onde os gastos estão bastante aumentados, as reuniões ocorrerão inicialmente nesta casa, não havendo nenhuma oneração com o local, com funcionários, e ninguém vai receber nenhum real. Os cargos serão voluntários, não remunerados. Dessa forma, não haverá nenhuma oneração para o setor público no geral. Novamente, agradeço a oportunidade de poder utilizar a tribuna e muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Quero mais uma vez agradecer a todos aí que proporcionaram a ida desses dois jovens idealistas. Agradecer a vossa excelência, que foi fundamental para que isso acontecesse. E cumprimentar o Danilo Abarca e o Gustavo Tipulo, hoje advogado, foi meu aluno. E eu falo isso com muito orgulho. Gustavo é um jovem diferenciado, assíduo frequentador desta casa, acompanhava as nossas sessões quando isso era permitido. E é isso que a gente tenta estimular nos jovens, por isso eu vejo a importância desse conselho. No Brasil, o jovem vota obrigatoriamente, a partir dos 18 anos, facultativamente, a partir dos 16, mas o envolvimento dele integralmente na política, ele é retardado. Geralmente, perto dos 30 anos é que isso acontece. E a gente tenta estimular o envolvimento mais precoce desses jovens, porque eles são o futuro da nossa nação. Hoje nós temos, sim, algumas políticas timidamente voltadas para jovem e a gente faz votos aí que isso aconteça num número muito maior. E eu acho, tenho certeza que esse Conselho da Juventude vem para isso, vem para estimular a criação de políticas públicas e a execução daquelas já criadas, mas que estão adormecidas, de políticas públicas voltadas para esses jovens. Eu sempre me empenhei nas minhas andanças, nas minhas visitas, para despertar o interesse político nos jovens. Eu sempre costumo dizer que de política ninguém precisa gostar, mas tem que se interessar. E o jovem se interessa pouco. Então, eu quero, sim, ver os jovens cada vez mais interessados pela política, para poderem participar diretamente ou, pelo menos, para escolherem de forma consciente os seus representantes e não baseado apenas naquilo que ouvem dos pais. Claro que é importante a gente ouvir os pais, mas eu acho que o jovem tem que ter também a sua visão própria do mundo, daquilo tudo que acontece em todas as áreas, saúde, educação, transporte, o jovem que é usuário disso aí. Então, parabéns aos dois jovens, contem sempre com o meu apoio. Muito obrigado. Ok, vereador, muito obrigado. Mais uma vez, vereador Bruno, pois não, uma consideração do senhor. Presidente, eu queria parabenizar o Danilo, o Gustavo, igual o Renato acabou de falar, o jovem hoje tem uma importância muito grande, ainda mais na nossa política. Eu falo por mim que sou assessorado pelo Pedro, pelo Guilherme, pelo Gabriel, que são três jovens que não conheci a política, estão conhecendo junto comigo. Então, eles têm uma maneira de pensar muito rápido. Claro que eu também sou um jovem, presidente, de 28 anos. Então, a importância de vocês é muito, é muito gratificante ter jovens empenhados na política e o que precisar da gente pode contar não só comigo, mas acredito com todos os vereadores que estão aqui nessa casa. E mais uma vez, parabéns. Ok, vereador, agradecer, pois não, Bruno, vereador Bruno Marinho. Agradecer a parte, presidente. De início, parabenizar os nobres amigos, Danilo e Gustavo. Estivemos juntos na época do PSDB, que eu participava da juventude do PSDB. O destino quis que eu fosse por viés ao patriota e não poderia deixar de expressar minhas palavras, minha felicidade, como presidente estadual da juventude do patriota que sou, em cumprimentá-los pela dedicação. A gente sabe que até chegar o dia de hoje aqui, vários passos foram dados e principalmente a preocupação com a participação popular, a participação do Executivo. Vocês moldaram o projeto, esse projeto tem o DNA de vocês, parabéns e pode ter certeza que, como precisar contar do apoio desse vereador, com certeza será dado. Muito obrigado aos jovens Gustavo Típulo Moreira e Danilo Ruiz Abarca. Obrigado pela participação.